Chiquinha Mãe, não me chama de Chiquinha, mãe Você sabe que eu não gosto E não é bom contrariar uma menina grávida, mãe Seu nome é Chiquinha O meu nome é Francisca Eduarda, mãe É Chiquinha E o meu é Chicona E o meu é Maria Amélia Mãe, a Maria Amélia me chamou de Chiquinha, mãe Vocês estão implicando comigo hoje Por quê, mãe? Porque você trouxe um estupício de um namorado aqui pra casa Mãe, você foi tão grosseira com ele, mãe Tadinho do Cláudio Ricardo Ele tava tentando ser gentil com você Ele fez de tudo Até te chamou de bonita, mãe Lembro disso não Olha, ele tá Conheço aquele tipo Conheço Mamãe, ó Sinto cheiro de longe, de malandro Ele tá me devendo uma ida à casa dele Sabe por quê? Porque eu ganhei dele no jogo Maria Amélia E aí eu falei Fica quieta, Maria Amélia Você ganhou dele no jogo? Não, mãe Eu vou contar pra mamãe Eu só não conto se você Se eu for na sua casa Daí ele falou Fica quieta, linguaruda Eu ganho de você no jogo Quando eu vou na casa dele, então, jogar? Nunca mais, Maria Amélia Você contou pra mamãe O mãe Ele ficou nervoso, mãe Porque tava perto de conhecer a sogra Eu ganhei duas vezes, mãe Eu ganhei de você Então eu vou me tornar gamer profissional também Eu também disse isso Olha, vocês vão parar Maria Amélia, você não joga nada Ô mãe Eu não tô aqui pra... Tô te falando Esse teu namorado é esquisito Ô mãe Olha mãe Esquisito é você Você foi muito mal educada com o Claudio Ricardo Mãe Eu fiquei morrendo de vergonha Ele veio pra cá, só queria comer Ele tava com fome, mãe Pediu um pãozinho com ovo Super humilde E você ficou de grosseria com ele, mãe Implicando com ele, mãe Conheço de longe Sinto o cheiro de malandro Aquilo é igual o seu namorado antigo Ah, Ronaldo José Mas olha só A gente tá aqui hoje Pra escolher o nome dos bebês, né mãe? Eu tô com saudade Eu tô com saudade dos meus Dos seus bebês antigos Tem bebês novos, Maria Amélia Ô mãe Deixa de enrolação E vamos começar a escolher o nome dos meus bebês Mãe É um nome de menino E um nome de menina Não é pra isso Aquele estupício serve, não? Ué, mãe Ajudar a escolher o nome? Ele deixou por nossa conta, mãe Ele é muito gentil Olha, eu já tenho um nome Eu também Primeiro eu que sou a mãe Eu que sou a avó Eu sou ótima pra escolher nome Eu sou a tia Primeiro eu Primeiro eu A menina vai se chamar Maria E o menino Amélio Recusado Um nome muito simples Maria Amélia É, muito sem graça A gente gosta de nome composto, né mãe? É Olha, eu pensei em ser Ronaldo Cláudio Que tal? A mãe não gostou Ronaldo José Não, Ronaldo José é o nome do meu ex-namorado Mas eu pensei em fazer uma homenagem pra ele Botar Ronaldo Cláudio ou José Ricardo Que tal, mãe? E se seu namorado só perde isso? Vai dar confusão Ele não tem ciúme não, mãe Ele é super gente boa, mãe Eu achei ele esquisito E a menina Eu pensei de ser Cláudia Ricarda Ele vai ficar tão felizinho, né mãe? Cláudia Ricardinha Não sei não Aquele malandro não merece homenagem não Ai mãe, toda opção Não tá gostando de nada que eu falo, mãe Que tal ser Paulina Francisca? Eu não gostei de Paulina Francisca Maria Francisca Maria, mãe? É meio simplesinho pra minha filhotinha Tá bom Filomena Francisca Filomena Francisca? Esse daí já tá ficando bom Inês Isaura Não, muito feio Inês Cláudia Inês Francisca Carolina Caxita Carolina Caxita Carolina Francisca Mãe, por que que você repete os nomes que a Maria Amélia fala? É, por quê? Eu não repeti Tá me copiando? Sabia que plágio é crime? Eu tô botando Francisca Porque Francisca é bonito Francisca é um nome lindo mesmo, mãe Que tal se fosse Maria Amélia Francisca Amélia, mãe Francisca Amélia É a mistura de vocês duas Não vai dar falso bom, não Mãe, já tem o nome da outro bebê meu que tá no Japão, mãe Esqueceu? Você tá esquecendo o nome de seus filhos É, então Jovelino Jovelino Cordélio É, tá mais ou menos É, eu também gostei, mãe Florêncio Cupertino Hum, eu não sei Francinete Isabel Não, esse nome é muito ruim Ruim, mãe Por quê? Que tal o menino ser Maurício? Nossa, o nome é tão comumzinho Não gostei desse nome, não É, também não Não gostei, não Mauricinho É estranho, né? Hum Maurício e a Nina Nina? Muito pequeno É, meio simplesinho Giovana Júlia Que Giovana Júlia, o quê? Nada de Giovana Júlia Giovana Francisca Por que Giovana, mãe? Por que você repete o nome que a Maria Miriam fala, mãe? Eu já falei que eu não repito Eu falei que eu ponho Francisca Hum Eu acho que eu quero Francisca Francinete Eu gostei desse, mãe Eu preferi Francisca Isabel, sabe? Esse Isabel deu um toque Francisca Francinete é lindo, mãe Francinete e Francisca Pode ser, então Tá escolhido É Francinete e Francisca Agora só falta o menino Eu tive outra ideia Isabel, Isabela Maria Amélia, fica quieta Fica quieta, Maria Amélia Agora só falta o menino, mãe O menino O menino Francisco Maurício Francisco Maurício Francisco, gostei, mãe Então tá escolhido Tá escolhido Depois de muitos Nomes Discussões Ai, mãe Eu acho que vai nascer Vamos pro hospital Pega o carro Tem nem três meses Eu não caio mais nessa não Da outra vez Eu fui pro hospital Hás cem vezes A mamãe teve que ficar gritando No trânsito Pra passar Pra gente poder passar A frente Ai, mãe Mãe Quando eles estiverem Da minha idade já Eu quero ver eles, hein Quando eu vou pro Japão visitar Quando ela vai pro Japão, mãe Por mim, pode Já podia ter ido Ô, mãe Eu tenho uma novidade também Pra falar Eu já ia me esquecendo, mãe Qual? Tá grávida De novo Maria Amélia, cala a boca Cala a boca, Maria Amélia Ô, mãe Eu vou casar, mãe Meu Deus Até que enfim Uma notícia boa Vou casar Então ficou decidido, né Mãe, Maria Amélia Isso Tá escolhido A menininha vai se chamar Francinete Francisca É isso aí Ou era a Francisca Francinete Mãe Era o Francisco Isabel Não Era a Francisca Francinete Fica quieta, Maria Amélia Fica quieta, Maria Amélia E se for menino Vai ser Maurício Francisco Isso aí Não era Francisco Maurício Mãe Maurício Francisco Tá bom Vai ser Chiquinhazinha E Chiquinhozinho Ô, mãe Não chama os meus filhotinhos Chiquinho e Chiquinha, mãe Porque eu sou a única Que não sou chamada De Chiquinha Porque você tem sorte Maria Amélia No máximo Eu posso chamar de Mariazinha Não Mariazinha Mariazinha Oi Ô, mãe Você me chamou de Mariazinha Me chamou Mariazinha de Mariazinha, mãe Você é Chiquinho É um apelido Gostei Tô gostando disso Tá bom Então fica quieta, Mariazinha Fica quieta, Mariazinha E se as filhas vão ser Chiquinhozinho E Chiquinhazinha Não, mãe Não chama os meus filhotinhos de Chiquinho Chiquinho, mãe A mamãe tá chegando Tô até com medo Boa tarde, senhora Oi, mãe Que negócio é esse aí no safá? Essa daqui é a Maria Amélia, mãe O outro negócio aí Esse daqui Cláudio Ricardo Namorado da Chiquinha Oi, mãe Ela tá me chamando de Chiquinha, mãe Não chama Chiquinha de Chiquinha Seu apelido é Chiquinha? É Seu apelido é Chiquinha?